Música Música é delicioso, é tudo que eu sempre mais amei fazer Coisa que eu mais gosto de tocar, a batera é o meu primeiro instrumento E preciso tocar no show Música Tenho um segredo pra contar Eu não sabia que era assim E nem quis me apaixonar Vem aprender a amar também Deixa o seu curto ir mais além Pra sorrir e pra chorar Tudo parece novo E fora do mar Só ver o brilho dos teus olhos Em conta de sentimentos Só pra me avisar Que estamos juntos nesse sonho Eu preciso de você Uma paixão quando vem Não dá pra segurar Eu preciso de você Meu coração é pequeno demais Pra guardar tanto amor Tenho um segredo pra contar Eu não sabia que era assim E nem quis me apaixonar Vem aprender a amar Vem aprender a amar também Vem aprender a amar também Deixa o seu corpo ir mais além Vem pra sorrir e pra chorar Tudo parece novo E fora do ar Só vejo o brilho dos teus olhos Onda de sentimentos Só pra me avisar Que estamos juntos nesse sonho Eu preciso de você Uma paixão quando vem Não dá pra segurar Eu preciso de você Meu coração é pequeno demais Pra dar tanto amor Eu preciso de você Uma paixão quando vem Não dá pra segurar Eu preciso de você Meu coração é pequeno demais Pra dar tanto amor Eu preciso de você Meu coração é pequeno demais Eu preciso de você Meu coração é pequeno demais Eu preciso de você